Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu tô aqui pra fazer o meu reaction, minha reação do novo clipe, da nova música aí do BTS, que é o Film Out. Então, a música saiu ontem aqui pra mim, no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas eu tive que me segurar aí pra não assistir nada, não ver nenhum spoiler, pra eu dar a reação verdadeira aqui pra vocês hoje. Então essa é a minha primeira vez assistindo esse clipe. E é isso, então vamos lá. Dá pra perceber que a pessoa aqui tá ansiosa, esperando por uma música nova, porque querendo ou não, Dynamite e Life Goes On já faz tanto tempo que lançou, né? Então já tava na hora de uma coisa nova pra gente ver. Tu tem 27 milhões de visualizações, podia ser mais, né gente? Deixa eu botar a legenda, deixa eu botar a legenda. Legenda, comenta, grande, volume. E bora começar, eu vou tá olhando pra baixo, porque meu computador tá aqui embaixo. Ai meu Deus, dois, três, e foi. Que isso, gente? Uma entrada nova. Calma aí, calma aí, começa de novo. Começa de novo. Ai, gente, mudou a abertura. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. J.K. Loiro! Ai, ele fica muito gato, loiro. Não fica, gente. Eu acho. O que vocês acham? Eu gosto dele, loiro. Ai, gostei do la, 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 la. O la, 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 Todo mundo de branco, preto, só tons neutros, não tem muita cor. Geralmente no clipe deles tem bastante cor, né? Nesse eles foram pra um lado mais neutro. Eu tô tentando acompanhar a letra, mas tá difícil porque às vezes buga. A gente quer ver mais a imagem, ouvir a música e tentar acompanhar a letra às vezes é difícil. Então depois eu vou ver a letra direitinho. Mas pelo clipe é uma música mais séria, né? Mais sobre, assim. E até agora também o refrão foi só calmo. Então a letra deve ser bem séria, bem profunda, como a gente sabe que eles gostam de fazer. A letra deve ser bem séria, bem profunda, como a gente sabe que eles gostam de fazer. Gente, que cena maravilhosa! Que massa! Ah, a gente não chora! E aí O que é isso? O que é isso? O Lá 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 só tocou uma vez? Eu gostava do Lá Lá Lá. Ai gente, gostei. Eu sei, eu vou ter que escutar mais vezes pra conseguir pegar a melodia. Opa! Pra conseguir pegar a melodia e, né, decorar a música. Tentar decorar as palavras também, que a gente sabe que como brasileira a gente canta tudo. Tem que saber tudo. Mas gostei bastante. É uma música bem calma. As letras, a letra pareceu meio triste, assim. Alguém que sumiu e algo do tipo, assim, na imaginação deles. É isso. Eu vou dar mais uma olhada na letra. Mas eu gostei muito. Começar aí a tocar bastante no meu Spotify e no YouTube também. Mas é isso. Não sei mais o que eu posso falar pra vocês. Eu gostei muito. Pra mim, teve mais uma vibe um pouco como Life Goes On. Mais calma, assim. E aí teve ali as notas mais altas ali no meio. Com Jimin, principalmente. Mas curti. Gostei do rap também. Eles têm um rap bem suave quando eles querem. Mas com impacto também. Que eu acho muito massa. E é isso. Gostei muito o que eu ia falar pra vocês. Esse foi o meu reaction da música nova do BTS. Fill Me Out. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, o seu comentário. E me contem aí também o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do canal. Tá bom, gente? Pra quem não sabe, eu tenho uma análise de estilo de todos os membros BTS. Que eu vou deixar aqui em cima pra vocês. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi o meu reaction. Parece que eu não tenho muita reação, mas é isso. Não tem muito o que fazer, gente. Fique hipnotizado pela música. A gente quer absorver tudo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? É isso, então. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva.